Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe uma receita para vocês que é uma criação da Maria Mendonça, tá? Então todos os créditos são para Maria Mendonça, tá bom? O link do canal dela vai estar aqui abaixo, tá bom? E pessoal, se vocês estão gostando de vídeos desse tipo que eu estou postando no canal, clica aqui no joinha para deixar a Bete feliz e motivada para que eu faça mais e mais receitas para vocês, tá bom? Se vocês estão assistindo o meu canal e estão gostando das receitas, porém você não é inscrito, é só clicar aqui em inscrever-se que vocês vão automaticamente fazer parte da nossa família, tá bom? Se você já é inscrito ou se você acabou de se inscrever aqui, se você já é inscrito e não está recebendo as notificações, ou se você acabou de se inscrever e quer receber as notificações, então clica aqui no sininho para vocês receberem todas as notificações, tá bom? Então, lembrando que o meu grupo do WhatsApp está aqui, minhas redes sociais estão aqui, qualquer dúvidas que vocês tenham do produto que eu reproduzo aqui, vocês podem perguntar no grupo ou me perguntar no privado, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Todas as redes sociais estão aqui, todos os ingredientes que eu usei aqui também estão no box de informações, então chega de conversa e bora conferir a receita! Então, pessoal, então para começar nós vamos usar 300 gramas de sabão multiplicado, tá bom? 3 litros e 200 ml de água, eu medi aqui nesse copo medidor, aqui ó, os 200 ml tem uma parte aqui que é 500 ml, aí você chega 3, você coloca 3 litros e depois vem nos 500 ml, em qualquer mercado você encontra por 5 reais e tem uma, dá para você usar em tudo. E nós vamos colocar 500 ml de detergente do mercado, tá bom? Então, bora lá dissolver o sabão. Bom, pessoal, como eu não tenho uma panela grande para colocar os 3 litros e 200, então eu coloquei aqui 1 litro de água fervendo com os 300 gramas de sabão, tá bom? Então, eu vou ferver isso aqui rapidinho, porque ele é muito rápido para dissolver e já volto com vocês, tá? Pessoal, estou terminando de ferver aqui e esse sabão multiplicado é aquele sabão Ajax sem soda que nós fizemos aqui no canal, tá? E para quem não tem o sabão multiplicado, eu acho que com 150 gramas de sabão ou 200 gramas de sabão dá para fazer 4 litros. Eu aconselho colocar 100 gramas de sabão do mercado, tá? Para conseguir fazer esses 4 litros aqui, tá bom? Então, o meu já ferveu completamente, não levou nem 5 minutos, então eu vou colocar na outra panela, que aqui, ó, 1 litro de água fervendo e no balde que eu vou colocar tem mais 2 litros e 200, que totaliza 3 litros e 200, tá bom? Então, bora lá mudar de panela. Bom, pessoal, aqui tem 2 litros e 200 de água em temperatura ambiente. Com mais a água e o sabão. Vou mexer bastante. Agora, pessoal, vou colocar 500 ml de detergente do mercado. Para quem está chegando agora, gente, eu costumo sempre separar uma cena da outra, para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando, tá? Vou mexer bastante aqui e vou deixar descansar até o dia seguinte, para ver qual a consistência que ele vai ficar para nós, tá bom? Então, até lá. Bom, pessoal, aqui está a receita no dia seguinte, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, pessoal. E, pessoal, quem gostou dessa receita, deixa aqui nos comentários, tá bom? Compartilha, comenta, tá bom? Compartilha com os amigos, compartilha com a família, tá bom? Para que todos possam economizar, assim como nós também estamos economizando, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. E lembrando, o grupo WhatsApp está aqui embaixo, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse produto ou sobre qualquer produto que eu reproduzo, eu consigo responder para vocês o que vocês devem fazer para arrumar ou para melhorar, entendeu? Então, entra no grupo do WhatsApp, me procura no privado, pergunte o que vocês precisarem que eu tento responder a todo mundo, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus. Vou fazer o teste da espuma assim, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, aqui está o sabão. E, ó, para quem quiser colocar lauril, pessoal, pode colocar lauril, coloca 500ml de lauril, mas eu acho que não tem necessidade, porque esse sabão é maravilhoso e ele está espumando muito. E ele vai limpar muito, pode ter certeza, tá bom? Então, até o próximo!